Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu tomei a liberdade de preparar um chá para a senhora. É de tília para os nervos. Fez bem, Silvestre. Eu estava precisando. A chegada da Nicole me deixou com os nervos à flor da pele. Nós todos estamos. Vamos ver se a baixinha quer alguma coisa. Ela foi brincar com a gêmea. Deixou esse bilhete. Eu conheci outro homem. Ele é maravilhoso. Bem atraente. É incrível. E o mais importante. É solteiro. E não tem filhos. Meus parabéns, Nicole. Eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Está falando sério? Mas é lógico. Eu agradeço a sinceridade com o que você falou. Agora me sinto tranquilo. E em paz comigo mesmo. O que quer dizer? Que já caiu a venda dos meus olhos. Percebi que o meu casamento com você ia ser o mais grave erro da minha vida. Até nunca, Nicole. E aí, cara. Sabe onde mora o trocadinho? Valeu. Vamos, Fatinha. Ei, amigo. Te lembra de mim? É... Acho que sim, mas... Por que está vestida de palhaço? Não estou de palhaço. Eu me vesti assim de menino para ver você. Olha o que eu trouxe. É comida para os seus irmãozinhos. Valeu, Dulce Maria. Não me chama de Dulce Maria. Eu sou seu amigo Zé. Faz tempo que você conhece meu filho? Mais ou menos. Como se chama? O meu nome é Zé. O meu... Amigo já perdeu a sua mãe. Ela foi para o céu. Igualzinho ao seu marido. Por que você trouxe essa comida? Porque ele é legal. Foi só por isso, meu anjinho. Porque eu estava com fome. E eu gosto de comer com companhias. E o seu pai sabe que trouxe tudo isso? Sim, Pirinei. Mas come aí. Que bonitinha. Fadinha, vem aqui conhecer o bebê. Oh, neném. Eu já vou te dar uma mamadeirinha de leite. Você sabe que quando estou nervosa, dano a comer. E posso saber por que está nervosa? E você pergunta? A futura madrasta da Dulce Maria já voltou. E ainda temos conselho de classe. Não veremos a menina até terça. Fabiana. A noiva do Sr. Luciano tinha que voltar a qualquer momento. Na terça, a Dulce só vai dizer quando o pai dela vai se casar. É, irmã. Dona Estefania. Na cozinha aconteceu uma coisa que eu me atreveria a qualificar de insólito. O presunto, o queijo, um pote de leite, o pão e não sei quantas outras coisas mais que desapareceram. Que estranho. Saquearam a minha cozinha. Ah, Luciano já está aqui. Nicole veio com você. Não, Estefania. Eu vou dizer uma coisa, mas eu não quero entrar em detalhes, entendeu? Está bem, Luciano. O que foi? Entre Nicole e eu, não há mais nada. Já terminou. Bendito seja, Anjinho. Graças a você, comemos hoje. Mas o seu pai não vai ficar bravo quando souber que você trouxe toda a comida de vocês para cá? Não, não. O que é isso? O meu pai é legal. E quando ele souber que eu vim aqui ver vocês, ele vai ficar contente. Olha, Tito. Me dá patinha, Fadinha. A Fadinha é muito inteligente. Fadinha, sobe na cadeira. Gostaram do show, né? Eu lamento, irmã Fabiana. Mas você me obriga a tomar essas medidas. Sim, na cela de castigo até o retorno das meninas. Exatamente. E também a permissão que você havia pedido para ir ver sua prima e lanchar com ela hoje à noite, fica cancelada. Retire-se, irmã. Adeus, tortinha de chocolate. Mas o que é isso de tortinhas de chocolate? É que a Verônica ia comprar uma torta para a gente. Se a senhora autorizar, ligo para ela dizer que não nos espere. Mas você não está castigada. Então pode ir. E aproveite a torta. Mas por que faz questão de esconder os detalhes do seu rompimento com a Nicole? Não estou interessado em discutir isso. Você está no seu direito. E eu espero que não se aborreça com o que vou dizer, Luciano. Eu garanto que agora nada pode me aborrecer. É Dulce Maria, vai se alegrar com a notícia. Aí vem ela. E Dulce Maria? Doutor, na casa das gêmeas, não está. E tem mais. Ela não foi brincar lá. Fabiana? Fabiana? O que quer, Cecília? Lamento muito que não possa ir à casa da sua prima. Estava tão animada. Se a reverenda tivesse me deixado esclarecer esse mal entendido, não teria me dado um castigo tão injusto. É o pior que podem fazer com você. É deixá-la sem comer. Não pense que sou gulosa. Nada disso. Mas trocar uma maravilha de torta por um mata-fome de pão e água é demais para mim. Tem razão. E aí, Cecília? Se você falasse com ela, e para quê? Talvez, se intercedesse por mim, diz que ela não me deu o direito de defesa. Eu garanto que ela não honra a Fabiana se ela te pegou com a mão na massa. Isso é muito relativo. Eu só estava conferindo a qualidade dos biscoitos. Só conferindo? E por pouco não acaba com eles. Você também está contra mim, é? Mas é claro que não. Mas então fala com ela. Diz que eu sou inocente. Eu faria isso com prazer, mas com os antecedentes que você tem, isso é impossível. Era só eu entrar na sala dela para eu sair voando pelos ares. Tem razão. É melhor me deixar sozinha. Aceitarei meu castigo heroicamente. Também sofrer em minha sina nesta vida. Adeus, amiga. Ai, um pinguim gigante! O que houve com a irmãzinha? A Madre Superior a mandou para a cela de castigo. Por quê? Por ter comido os biscoitos da merenda. Já deixou a gente a zero, essa irmã? Mas também ela é dose dupla, não é? Bom, pobrezinha dela. E pobrezinhos de todos nós que ficamos sem biscoito. Não, e eu, irmãzinha. E eu, que sou maluco por biscoitos. Mas hoje eu vou ficar a ver navios. Dulce Maria. Você está aí? Você está fazendo gracinha, se escondendo. Eu garanto que não vai se livrar de um bom castigo. Mas... 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 Dulce Maria! Carita de Ángel! Me chama Nami! Carita de Ángel! Vamos a compartilhar! Carita de Ángel! Olha só o que a minha filha fez com a minha camisa nova! Na idade da Dulce Maria, o que é que ela faz além de traquinagens? Luciano, ela não faz as coisas por querer, é só por capricho. Se vestiu a sua roupa, fez por algum motivo razoável. Razoável? Quando uma maluca me transforma o guarda-roupa em sucata, não se pode chamar de razoável. Nós temos uma pista. Pssst! Diz o Regino que viu sair um menino com uma bolsa de mercado cheia de comida. É... E acompanhado pela fadinha. Você viu a minha filha? Onde ela foi? Por que que a deixou sair? O que é isso, Mary? Eu tenho que dar a minha palavra masculina de homem. Esse bebê está com muita febre. Ai, santo Deus! Essa menina está tendo em febre. Minha filha em uma favela. Essa é a roupa que o porteiro emprestou. Olha, essa vai servir. Oi, crianças. Por acaso vocês viram uma criança de uns 5 anos, acompanhada por uma cachorrinha peluda, branca? Ela passou aqui. Ali. A Yasmin precisa ir ao médico. Dulce Maria. Papai, por que está vestido assim? Quem vai dar explicações aqui é você. O senhor é o pai do... Sim, senhor. Sou o pai dessa menina. Como pode chamar dessa maneira... um homem de pelo no peito como eu? Pelo no peito. Papai! Aí está a minha camisa com as mangas assassinadas. E as minhas calças pela metade. Então é uma menina. É sim, eu sabia. Minha filha é mal criada. Ela brincou com você. Assim como antes, também zombou de todos nós. Vamos para casa. Não, papai. Eu não vou sair daqui. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Cecília. E a Fabiana? Não veio... porque está de castigo. Mas por quê? Porque comeu os biscoitos da merenda. Ela ficou com pena de ver os bolinhos sozinhos e quis fazer companhia. Você, mocinha. Vai agora mesmo comigo de volta para casa. Não podemos ir, papito. A neném está com muita febre. Quem está com febre? É minha filha. Eu nem tinha me dado conta. Foi a menina que notou. Deixe-me ver, senhora. Ah, é verdade. Por que não chamam o médico? Papai. Eu acho que Papai do Céu quer que você faça isso. Não fique preocupada, não, merdinha. O doutor André vai cuidar bem do seu bebê. Por favor, não chore. Tenha confiança no médico. Ai, senhora. Esse lugar dá para ver que é super caro e eu não tenho um centavo para pagar. Não se preocupe com isso. O doutor é muito boa pessoa e não vai cobrar nada. Como está a menina, André? E aí, ela melhorou? O que tem a minha filha, doutor? Não tem com o que se preocupar. O que a menina tem é que estão nascendo os dentes. Você gosta de ser religiosa? Pergunto por que eu nunca teria pensado nisso. Acho que se pode servir a Deus de várias formas. Apaixonando-se, por exemplo. Tem namorado? Eu tive até pouco tempo. Que pena. Imagina, Cecília. Não é nada sério, nem importante. Tanto que até já esqueci. É muito bonita. Aposto que tem muitos pretendentes. Eu não sei. Mas parece muito contentista, não é? Muito. Pelo trabalho ou pelo chefe que lhe deu o emprego? Pelas duas coisas. Como pelas duas coisas? O seu Luciano é um homem amável e educado. Agora que esclarecemos o mal-entendido do salário miserável que me daria, poderia dizer que nós ficamos bons amigos. Realmente, a Bárbara e a Frida fizeram uma coisa horrível. Elas são tão sapecas. E gosta de todas? Sim, Verônica. É feio o que eu vou dizer, mas tem uma predileta. Dulce Maria. Ela é um anjinho. É, um anjinho. Mas às vezes o escândalo que ela arma com as asas... Quando pretende fazer os votos? Bom... Eu, eu... Quer dizer... No final do ano. Por que a dúvida? Ainda não está convencida da sua vocação? Eu não duvidei. Cecília, fica chateada se eu fizer uma pergunta. Que pergunta? Está apaixonada? Com o remédio que o doutor deu, a neném dormiu bem calminha. Mas, doutor... Por favor, Meire. Você pode precisar. Que Deus lhe pague, doutor. Até depois, Meire. Até depois, lindinha. Olha, agora vamos. Com licença. Tchau, amiga. Até logo. A gente se vê. De quem foi a ideia de vocês se vestirem tão engraçados? Chegando lá em casa, Você e eu vamos ter uma conversa de pai para a filha. Não faz isso com ela, não, camarada. Andando. Tchau. Tchau. Eu estou com medo que me deixa com os cabelos em pé. Você não está, titia? Com as perucas, isso fica difícil. Ele disse que a gente ia falar de filha para pai. Você vai ver que tudo se resolve com uma boa noite e até amanhã. Deixe-nos a sós, Stefania. Boa noite, bonequinha. Me deseja sorte. Sorte. Vamos ver se essa sua cabeça tão inteligente para fazer confusão se ilumina e ajuda a responder uma pergunta. Sim, papai. Você pode imaginar que papel faria um pai vestido assim, desse jeito? Um, um motoboy. Porque se eu saísse na rua com... Está com vontade de rir, está com vontade. Não, 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 não. Quer rir, quer rir. Ah, meu amor. Você juntou hoje... Minhas roupas destroçadas. O saque da dispensa. A febre de uma criança. Mas em todos os ingredientes dessa mistura, havia amor. Embora devesse estar zangado com você, estou feliz por todo o amor que existe em você. Minha mãe chega e era assim, papai. A vida de antes. Me chamam a mim. A vida de antes. Vamos a compartilhar. Vileza.